O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Aê, molecada, podem ficar tranquilas, pois a Anitta também não gosta de tomar banho. Zé Luca foi embora da fazenda e será usado pelo deputado raqueteiro. Ana Maria Braga vacila e faz piada com quatro e vinte sem saber do que tava falando. Corinthians joga hoje contra o Flamengo à espera de um milagre. Herdeira da Basp abre mão de fortuna avaliada em dezenove bilhões. Basp? Hoje tem fuçada na rede em dupla com a camisa 10. WhatsApp muda e a gente vai poder sair dos grupos sem ser caguetado. Nosso convidado é o Léo Maia, que ele faz! Toma! Toma, o que é que temos de prêmio camisa 10? Bora! Tá valendo no nosso Instagram, no arroba quem não faz toma. Cinco pares de ingressos pro especial de Dia dos Pais, Os Filhos da Música. Com o Léo Maia, o Wilson Simoninha, Max de Castro e Max Viana. Que rola esse domingo, 14 de agosto, às 23h no Teatro Bradesco. Então corre que vão ser cinco ganhadores e cada um leva um par. Caraca! O show já é esse fim de semana? Isso, já é esse fim de semana. É o Dia dos Pais agora. Dia dos Pais. Bom demais. Que coisa, agora, domingo, hein? E aliás, ele tá aqui, né? Ele tá treinando ali que eu falei uma bobagem, ferrei ele. Mas não precisa não, Léo. Deixa ele pra lá. Ele tá até com o celular pegando aquele negócio de cifra. Vagalume, sabe que é vagalume pra ver a ventra? Não, lembrando, né, meu irmão? A tecnologia tá aí. A memória já não é mais a mesma. É mesmo, é verdade. Mas a intenção são as melhores. Mas o Wi-Fi tá bombando. Você vai ouvir tudo que tá acontecendo. Tenta colocar aí. A memória é mais a mesma, mas o Wi-Fi é bom pra galera. Mas o Wi-Fi é bom demais. Primeiro que é legal receber você aqui. Você já não é mais um convidado, você é um amigo que a gente tem. Pô, graças a Deus. Obrigado. A gente te encontrou na Band, você tava indo fazer o Faustão. Deu certo? Não, graças a Deus. Sucesso total. Foi ontem? Foi, foi. Foi ontem. Dizendo o meu empresário branco que a gente já vendeu quatro shows no dia seguinte. É o branco, né? É, branco, putretas e baragandãs é com a gente mesmo. Eu só queria saber porque no Faustão ele foi todo arrumado e que ele veio tudo escangalhado. Ah, não fala assim. Ele tava perfumado, cabelo penteado, deite escovado. Aqui o cara vem de chinelo, velho. Pô, mano, eu achei que eu tava acompanhando a moda, velho. Vem de Havaiana. É, muito bom, mano. Ô, Léo, e tudo certo? Pô, graças a Deus. Vocês tão fazendo de novo esse show? De novo, não. É o mesmo. Eu não sei, me conta. Não, a gente tem um show que a gente... Tem o que junta todo mundo, né? É, reúne os filhos da música, rapaziada. Faz um repertório de alta classe. Pra galera mais velha que curte, né, cara? Meu pai, Djavan, Wilson Simonal. É um repertório que a gente não pode deixar morrer, né, Brandi? Não pode. É verdade. A gente tem que celebrar, né? E esse ano meu pai faria 80 anos se vivo tivesse. 80 anos. Caramba. Isso, Brandi. Então é uma parada assim que a gente tem um respeito muito grande. Mas aqui, ó, todo mundo tem as suas carreiras. Eu tô lançando um disco novo que é o Clandestino. Eu tô com música no dial. Enfim, tamo aí perturbando a mente de todo mundo. Mandando bola, né? Quais são os filhos, então, do show? É, vai lá. É que você falou do Djavan. Quais são os filhos? É você que é o Tim Maia? Eu, Max, Viana, que é filho do Djavan. Max de Castro e Simoninha, que é do Simonal. Já é. Já é, professor. Quer dizer, Tim Maia ia fazer 80. Isso. Ele morreu com quanto? 55, cara. Caraca, já faz isso em tempo? E é novo. Novo demais. Agora, ele vazou há tanto tempo e toca a música do homem que não para, né? Não, ele é vivo, né, mano? Ele é um ser vivente, né? Ele é um ser vivo, né? Ele tá aí, mano. Ele tá vivente. Ele é vivente, falante, cantante, diariamente. E até as ideias, as coisas que ele já falava lá atrás ainda estão vivos até hoje. Sabe, o cara, a visão que ele tinha do mundo não mudou nada. E esse show, você toca a música dos caras e eles tocam a de Tim Maia? Você inverte ou você só faz Tim Maia? Não, eu fico na minha etnia, na minha família mesmo. Entendeu? Mas eu sou colaborante de todas as etnias. Eu faço vocal pra todo mundo. E eles também. E eles também. Não, é um show maravilhoso. É um show de, pô, que a gente se gosta, a gente se respeita. Todo mundo aqui tem as suas carreiras, todo mundo tá lançando disso. Eu adoro o Simoninha. É, mas a gente tem um respeito pela música, né, cara? A gente nasceu e foi criado, se alimentou, se vestiu, se educou com a arte e com a música. Então, isso aí a gente leva muito a sério. Então, tá. Se alguém tiver algum merchan pra eu fazer, só me dá. É. Pelo amor de Deus. Eu tô sem nenhum. Esnagolândia. Sendo um livro aí. Sem incomodar, né? E você tá lançando disco novo? Pô, tô. Tô, tamo lançando. O Candestino tá em todas as plataformas digitais. A gente lançou, primeiro foi uma canção do Raça Negra, do Luiz Carlos. Ele me deixou fazer uma versão de Que Pena. Essa música é boa pra caramba. Essa aqui tá de fundo, hein? Não, manda aí. Isso aí. Olha lá. Aumenta, aumenta aí, aumenta aí. Transformei numa balada dos anos 60, tá ligado? Tá ligado, hein? Como diria meu pai, o Mela Cueca. Justamente. Que isso dele? Seu pai falava isso. Seu pai é um velho. Ele é velho. Olha lá. Olha lá. Olha só você, depois de me perder. Não, não, tira, tira essa música. Tira, que vai acabar que eu sei que eu vi ali o número. Eu quero que você canta um pedaço pra mim. Porra, canta. Você tá de brincadeira, pô. Isso é bonito demais. E quem quiser ver ao vivo, a gente tá na live no arroba quem não faz toma no Instagram. Tá, mas antes de você tocar, deixa eu falar da Cetim. Ó, você que curte Perdizes e o que tem de melhor por lá, é legal saber que o Essência Perdizes by Cetim vai ficar pronto daqui a pouquinho. Apartamentos de 100, 150 metros quadrados, bem no coração do bairro, onde a vida acontece. Com shoppings, metrô do lado, restaurantes, aqueles restaurantes gostosos, vizinhos, gente boa. Tem até show de bola. De música, Tatu. De rock, beleza. Essência Perdizes é conforto, é lazer, é uma experiência residencial incrível. Visite o Decorado na Torre, que é a rua Caiovar, número 390. Acesse cetim.com.br, barra recente, você tá procurando apartamento, já sabe, pega um da Cetim. A gente tá recebendo Léo Maia, o brother, o irmão, gente boa demais. Ô coração bom que esse filha da mãe tem. E trocar ideia com você é sempre legal, viu, Léo? A gente se encontrou lá na Band, a gente, porra, é amarradão. Eu, 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 ficamos lá meia hora lá trocando ideia, não nada. Encontramos lá na escala. A gente não tinha nada pra falar, ficamos meia hora. Mas, meu irmão, é isso, a gente é do mesmo colégio, sentava no mesmo canto da sala, lá no fundão. Só que você tirava nota melhor. As meninas colocavam o seu nome no trabalho, o nosso... É porque ele tem violão, né? É verdade, é verdade. Ele toca violão, troca. É verdade, é verdade. Mas ele tem o olho azul, pô. É, ajudava um pouco. É, mas não era filho do Timaya, troca. Não, isso eu não sabia, isso é verdade. Vamos fazer? Bora, pô. Como é o nome da música? Que pena, Raça Negra. Tá no seu disco novo. Tá no Escandestino. É o Maia, hein? Olha só você Depois de me perder Veja só você Você não quis saber Você não quis me ouvir Desfez o meu amor Hoje é você Quem está sofrendo, amor Hoje sou eu Quem não esquece Oh, não O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É Que pena Que pena, amor Eu queria ter essa garganta Não, como diria Vai tomar banho, mano Como diria, minha avó A fruta não cai longe do pé, né? É, a goiaba nunca cai longe da goiabela Você tem esse funcionão desde moleque? Ou você ensaiou pra ficar esse negócio? Ou treinou? Ou fez aula de canto? Por que você canta com essa vozona igual teu pai? Caraca, mano Eu aprendi a cantar com meu pai Aprendeu, né? Eu aprendi Eu comecei a cantar com meu pai com 5 anos de idade Meu pai tomava uns negócios, né? Aí ele cismava que ele tava nos Estados Unidos Que tinha que abrir voz Entendi Aí então você Vamos, dois, três, quatro Mano, se desafinar Se não fizer o papá Era porrada na mesa de você ficar tremendo Eu tinha 5 anos de idade, né, brother? Imagina meu pai Doidão Me ensinando música Me ensinando música às 7 horas da manhã E tipo, tinha que cantar Então, por exemplo Você não podia falar O pai, espera meio-dia Não, meu irmão Tá de locutor de aeira ainda Pô, naquela época os filhos não tinham esse negócio Não, não, nada disso Daqui a pouco já vou Bicho, meu pai Ó, as pessoas têm que entender o seguinte Tem uma diferença muito grande No Tim Maia e no Sebastião Rodrigues Maia Meu pai é o Sebastião Rodrigues Maia Qual é a do Sebastião Rodrigues Maia? Dava 6 horas em ponto, mano 5h40, meu pai pegava uma panela Uma colher, entrava no quarto e ficava Pem, pem, pem Passarinho que não deve nada pra ninguém Tá voando faz tempo Aí, não Ai, porra No caboe, não Não satisfeito, né, meu irmão? Aí ele fazia a gente fazer um café E na padaria, tal Tomava um café Aí pegava o negócio Dava aquele relax, pum Aí falava assim, ó Agora eu vou dormir Vocês ficam atendendo o telefone Porque eu já venci na vida É muito louco, né? Todo dia, Bray É legal, né? Tem história pra caramba, né? Não, mano Eu já passei cada uma Pô, eu aprendi a dirigir com 13 anos de idade Pra defender meu pai, né, mano? Eu aprendi olhando Aí teve um dia que eu falei assim Deixa comigo É, meu amor É, meu amor Eu chego em casa Tu sabe chegar, meu amor Eu falei, sei Vamos nessa E aí, com 13 anos Eu virei piloto, Bray Eu era piloto Virou o jovel do pai O quê? Mano, eu com 13 anos Eu frequentava aquelas casas lá Barbarela Tchutcholino Barbarela Casa de entretenimento adulto No Rio de Janeiro Mas eu era criança, Bray Eu entrava Aí os carinhões me barra Ô, meu irmão Tira a mão do meu filho Ele falava Ai, meu irmão Eu entrava, né? Tá com o Alvarado lá Não, mas era demais Ô, Léo O filme tem muito a ver com o teu pai Ou tem muita conversa afiada Ah, cara Putz, é fogo falar do filme Porque eu descobri recentemente Que o Kauan Raymond É faixa preta Quarto Você gostou do filme? Vamos mudar Você gostou do filme? Detestei Detestei A resposta tá dada Não, e vou falar por quê Por exemplo Eu acho que o filme Não retrata meu pai Como meu pai realmente é O filme passa uma ideia Que meu pai era um idiota Morou? E meu pai não era Meu pai era um gênio Ninguém dizia pro meu pai O baixo vai ser assim O negócio vai Não, meu irmão Meu pai é que chegava Meu irmão, tu toca assim Meu irmão, dá essa merda aqui Pum, pum, pum Entendeu, porra? Vai, pum Era qualquer instrumento Então A visão que se passou no meu pai É que meu pai era um cara Viajadão Que só fazia bobagem Meu pai era um gênio Não mostrou o gênio, né? Eu vi duas vezes o show dele E deu honra Pra pessoas que nunca tocaram Por exemplo No filme Parece que o Fábio É o cara que dá a oportunidade Que dá a oportunidade, é Porra nenhuma O Fábio nunca tocou piano Me mostra um disco Uma faixa que o Fábio toca piano, mano Ele nunca tocou piano Nem pra ele, nem pra ninguém Ele nunca arranjou Nem pra ele, nem pra ninguém Quem fez isso Foi Paulinho Guitarra Um menino de 15 anos Lá de Niterói Que com 15 anos de idade Começou a tocar com meu pai Outro gênio Não foi dada a honra Pro cara verdadeiro Por exemplo Quem lançou meu pai Foi Mutantes Dona Rita Lee Rita Lee Os irmãos Baptistas Baptistas Erasmo Roberto Porque ele tem até uma treta É, tem uma treta no filme O filme mostra tipo uma treta Então, mas assim Não é questão de treta Mas ó O que aconteceu Que eu sei verdadeiramente Dito pelas pessoas Porque eu tive o prazer De conversar com elas Foi o seguinte Seu André M. Dami Que era o gênio da música Que lançou todo mundo Era o presidente da Warner Da Warner Perguntou Pros Mutantes Tem alguém legal aí? Rita Lee Todo mundo Mano, tem o Tim Maia Erasmo Carlos Tem alguém legal aí? Brisco, tem o Tim Maia Fulano de tal Tem o Tim Maia Todo mundo indicava ele Todo mundo indicou meu pai Aí veio o grande pulo do gato Vê se isso tem uma parada Pra tá no filme, meu irmão Elis Regina Tava produzindo um disco Com o Nelson Mota É Falaram pro Nelson Mota Que tinha um gordinho na Tijuca Cantando pra caramba Cê imagina, meu irmão Tô entrar num boteco E ver o senhor Sebastião Rodrigues Maia Vubo Tim Maia Cantando, mano Mano, tivesse eu Sério Tivesse avassalador, mano Tipo assim, o lugar Devia se transformar É Porque é uma parada Louca, né É a mesma coisa que você Entrar no Karen Club lá E ver os Beatles começando, mano É Tipo, é um negócio Cê tá num 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 momento histórico da música Não, cê tá num universo paralelo, brother Na beleza pura Essência verdadeira A gente já entendeu O que cê achou do filme É Cê não gostou O carro é lindo Luta, é faixa preta Mas o filme é uma porcaria Mais uma coisa Rápido assim É uma coisa É a impressão que você tem Como participante da história Por ser filho E outra pra quem assiste A gente assistindo Não passa que ele é um retardado Eu também não acho Eu acho que ele era um cara Maluco Que venceu na vida Pela maluquice dele Pela genialidade dele Você foi acordado por ele Eu fiz dois shows do Timaya E encontrei o Timaya por aí Umas seis, sete vezes Sabe assim? Tocando Ia tocar Passava na gravadora Não sei o que Sabe essas coisas? Eu encontrei com ele várias vezes Ele era um puta cara Ele era demais Ele era um puta cara Cara, eu tive o prazer De conversar com o seu Chico Anísio Na casa da dona Sininha de Paula Chico Anísio me conta a seguinte história Diz que, pô, ele chegou pro meu pai Pô, Tim, faz um tema pra Chico City Pô, Tim, faz um tema pra Chico City Aí meu pai falou Tá bom, vou fazer Pegou o Chico Anísio Pegou meu pai E foi lá pro estúdio lá Gravar Gravar Chegou lá, tinha uma orquestra Queria gravar um negócio Meu pai com arranjo pronto Música pronta Tudo O maestro não deixou meu pai gravar Meu pai e Chico Anísio Tipo Olharam pro cara Meu Deus Falou, puta que era abogado Meu pai, no meio da gravação Você pode ser maestro Você pode ser a porra Que puta que pariu toda Mas você nunca vai ter meu swing Ele foi embora Acabou a discussão Esculachou Muito bom Deixa eu falar da Panini Agora o recado é pra quem é apaixonado por futebol Quer escalar a seleção brasileira pro Mundial Com a nova promoção da Panini Que é o Escalômetro 2022 Você pode ganhar cards metalizados Smart TV, Playstation 5 Olha quanto o prêmio deles monta Olha só E ó, tem o seu momento Tite O que o cara tem que fazer? O cara entra no site Escalômetro Vai lá .com.br .com.br Escala seu time Você tá aí na beira De ser o técnico da seleção E na concorrência Prêmios incríveis Que a Panini Que a Panini pode oferecer pra você Então é um site É escalômetro.com.br Você vai virar o Tite Escolha os seus jogadores Monte a sua seleção brasileira Pegue o seu número de sorte Fique na torcida Cards metalizados Smart TV Playstation 5 Mais de 40 conto em prêmio Promoção vai até o dia 19 de agosto Que dia é hoje? Hoje é dia 10 9, 9, 9 Daqui a pouquinho Então tem 10 dias Pra participar Escalômetro.com.br Você brinca de ser técnico E ainda pode ganhar prêmio É muito bom É a Panini Vamos fazer mais um som, Léo Porque o que você toca no show do seu pai? Eu pedi pra você tocar um negócio Que eu acho que você não ia conseguir, né? Você não... Não, eu vou tocar uma boa Então quanto? Pera aí Então vai lá Porque eu vou te falar Uma boa Então quanto? O que você vai pôr? Então é o seguinte, hein? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Eu tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender É que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Razão para viver Viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar É domingo Domingão Onde vai ser mesmo? Jato Bradesco Shopping Bourbon São Paulo Aqui do lado, já já É aqui do lado do Palmeiras Shopping Bourbon Do lado, é Ô, Léo O Timaya viu você cantando Tocando Sim, pô Meu pai Eu comecei cantando com meu pai Minha primeira aula de música Foi com meu pai Meu pai me deu uma vassoura Essa história é muito boa Ele falou Eu quero aprender Eu quero tocar com a galera Eu quero ficar no estúdio É o que ele fez, Léo Meu pai mesmo Então é o seguinte, meu filho A primeira aula é de humildade Eu vou te dar uma vassoura Você varre toda a parada aqui Da Vitória Regia Se tiver varridinho direito Eu te dou uma aula E aí eu varri Era o seu Sebastião falando, né? É, lógico Aí eu varri rapidinho Varri bonito Ele deu o confere e tal E aí me deu a aula Mas só que a primeira aula do meu pai Tudo era na pegadinha, né? Tudo era no extremo Bom, eu vou te ensinar uma música Que tem um acorde só Se você não aprender Não tem a segunda aula Mentira, mano Que coisa, né? Eu era uma criança, mano Que louco isso, né, cara? É, é vivência E ele saía pra fazer turnê Me levava alguém Você ia com ele Pô, você achava direto? Não, eu carregava as malas, né, mano? Eu era tipo Faz tudo dele, assim Eu passava som pro meu pai É, bom, né, mano? Eu, pô, ajudava com a banda Eu aprendi sim, cara Eu aprendi trabalhando Fala, Ricadinho Tem nosso correspondente aqui Direto de Goiânia Mandando informação É o Neno Soares, palmeirense Falou que tá 1x0 pro Atlético Goianiense Contra o Nacional É isso aí O jogo foi 0x0 lá ou não? Não, 1x0 O Atlético ganhou lá no Uruguai De 1x0? E tá ganhando de 1x0 também E o Soares tá no banco Não tá nem jogando E aí vai ser muito louco, né? É, o que que é isso aí? Isso é sul-americana Sul-americana Se o Soares queria jogar Algum torneio internacional Até a Copa Corre o risco de nem jogar Um jogo completo Acotou Que coisa, né, mano? Que maluquice, né? Não quis no River Porque foi eliminado a Libertadores No final, agora é capaz De cair fora pro Atlético Goianiense Que tá jogando bom O Ricardinho, seu time Perdeu pro Atlético também, né? Perdeu, perdeu Quanto foi o primeiro jogo? 2x0 2x0 É E agora tem a volta Tem a volta Que é a Copa do Brasil, certo? Semana que vem Quer dizer que os dois jogos Nas duas competições Vocês perderam 2x0 É Do Flamengo e do Atlético Isso E você acha que reverte hoje? Não Acho que contra o Atlético Goianiense Sim, hoje não Hoje não Você é flamenguista, não? Alguém tem que contar pro Ricardinho Alguém tem que avisar o Ricardinho Que ele tá fora de tudo O brasileiro já foi A Libertadores vai Vamos dizer que hoje Ele não é especialista Em Copa do Brasil Sim Sim, tio, hein? Obrigado, concordado Sim, tio, hein? Nunca ganhou nenhuma Tudo bem Mas a disputa Ele ganhou o primeiro jogo Ah, meu Deus do céu Ô, Léo, você acompanha jogo, não? Futebol, mais ou menos? Não, mais ou menos Eu vejo Corinthians aqui em São Paulo Vejo Rio de Janeiro, Flamengo, assim E o Esferro, então? Não, 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 não mais Que não vai que... Você chegou e já acompanhar de perto, não? Ir no estádio, torcer? Já, já, já Mas não é só praia Com meu pai, até com meu pai eu fui Ele era o quê? Meu pai era América América? Ah, porque era da Tijuca, meu irmão É, é Pô, meu pai quando eu era criança Eu lembro pra caramba, assim Meu pai ia pra frente do América Tinha um cara que vendia aqueles sorvetinhos, né? Antigamente, né? Aqueles sorvetes de hoje Aqueles sorvetes tem tudo o mesmo gosto É, mas era demais E só muda a cor É, só muda a cor É uma delícia Mano Mas eu bato na memória O sabor daquele negócio É gostoso A lembrança daquilo Você põe na boca Ele derrete, assim Mano, não tem Não teve Nenhum lugar mais gostoso Fica aquela maquininha Brrrr Cheio de abelha em volta Brrrr Caramba É bom, né, meu? É bom Vocês vão com banda pra esse show, Léo? Como é que é o negócio? Cada um tem a sua banda Ou a banda toca tudo? Não, não Temos uma banda pra todos os cantores A gente divide o palco O show inteiro É um show interativo Todo mundo participando Todo mundo cantando junto É bem bacana É um show de sucesso no Brasil A gente já rodou Praticamente o Brasil todo com ele Assim, enfim E ainda Ao desejo de pessoas ainda Quererem ver Porque não É, é muito bom Muita gente Meu pai é isso Meu pai é uma enciclopédia de repertório É muita coisa, né, meu? Muita coisa Por exemplo, meu pai é um cara que Tipo, a primeira canção que eu aprendi Já é tipo nesse swing aqui, né? Aí você sai disso e já vem Aí você sai disso e já vem Eu sei Meu Deus do céu Põe uma arranje É Não sei por que você se for Ah, essa você vai fazer um pedaço Não se prepara Essa é sem migué Essa é sem migué Não vai dar migué com os amigos, irmão Beleza Vocês já estão por dentro da oferta exclusiva Do Dia dos Pais Do Team Black Família? Pois é Chegou a sua hora de vir pra Tim Com uma oferta incrível Do Samsung Galaxy S22 5G Com o melhor preço do mercado Sabe por quanto? Por apenas R$ 2.499 Em até 21 vezes sem juros No Team Black Família Com até 165 gigas Quer navegar com tudo isso De internet E aproveitar o smartphone Novinho, novinho E agora com o 5G ainda Ai, 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 ai Então vem pra maior rede móvel do Brasil Curtir o Team Black Família Nessa oferta especial de Dia dos Pais Saiba mais em team.com.br Team, imagine as possibilidades Vai mudar, já sabe Vai pra Team Ricardinho Tem mensagem chegando Qual o número do zap Pra quem quiser mandar mensagem O golpe tá aí 98333-8989 Mensagem da Keyla Gimenez Falou o seguinte Tô amando o Léo Maia Uma vez o Peninha Compositor me disse que o Team Morou num tempo com o Antônio Marcos E os bares da região Não davam conta dos dois juntos Será que é verdade? Será que é verdade? Pô, não duvida nada é não Que loucura A Keyla, um beijão pra ela Um beijo pra Keyla E eu descobri que a Keyla é cantora A Keyla Gimenez é canta? Já vi vídeo dela cantando Ah, ela moquia essa informação Manda áudio pra gente Ela não quer que faça fofoca dela É isso aí Ah, entendi Ela só quer fazer fofoca Do Zorro Um beijo pra Keyla É isso X9 Vamos nessa? Vamos fazer? Vamos lá Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Com aquele adeus que eu não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Com a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Baby, eu gostava Eu corro e fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Eu disse baby E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você baby Eu gostava Tá te catar Ele é fulgado, ele é filho do Tim Maio Você não é nada Você não é filho do Tim Maio Eu já fui nesse show Eu sou fã dos caras Eu também sou fã dos caras Você é nosso irmão Você é nosso irmão Aí só que tinha Tem uma troca aí Era o Jair Oliveira, né Era o Jairzinho Isso, mas o Jair vai estar morando em Nova York É É outras ideias Ele só manda o Whatsapp E olha lá E não tinha o Max O Max de Castro não Isso, isso Mas aí o de Castro Entrou Né Junto com o Simon E a gente trouxe o Max Viana Pra fazer aquela parte Do Djavan O Djavan O Djavan falou um negócio hoje E o Max Viana toca muito Irmão Ele toca muito Demais, né Família também do Djavan Não, ele no instrumento, mano Ele arrebenta Arrebenta O Djavan Aquelas paradas do Djavan É muito difícil É muito difícil O Djavan tá doente É verdade Então, tem uma lenda Que ele tá com mal de Parkinson E assim Que ele tava Realmente ele andava com os negócios Ele ia meio tremendo E ele desmentiu isso Ele falou Isso é fake Ele tá lançando um disco novo agora Ele tá bem pra caramba Ele falou assim É mentira Eu tive um problema Que realmente me dava uns tremeliques assim Mas era um problema pontual Que já foi resolvido O médico já tratou O médico detectou Como é que Existe um nome aqui Tá aqui no meio do nome do negócio Que ele teve É falta de sono, né Falta de dormir nos horários certinhos Ah, isso aí é Tive uma vez chamada Tremor Essencial Eu fui o show dele Eu trabalhei o Djavan Que nem eu trabalhei o Guilherme Eu trabalhei o Djavan também Em Oceano Quando ele lançou o Djavan Essa música é linda demais Ele é um cara espetacular Não, não, não Ele é um Djavan Ele falou uma frase pra mim Que eu nunca mais esqueci na vida A gente tava no camarim Ele ia entrar pra tocar Você é linda Ele falou assim pra mim Eu falei Você não vai tomar nenhum drink Ele falou Não vai nem Ele falou Nada paga a minha sã consciência Eu vou entrar aqui inteiro Nada paga a minha sã consciência Você vê, né, meu irmão Você fala as coisas pra pessoa certa, né Tem a resposta Agora fala isso pro meu pai Pô, meu irmão Careta não dá Careta não dá Careta não dá Mas ele falou Exatamente o contrário Nada paga a minha sã consciência E o show do Djavan é bom demais É bom demais Você é louco Ele canta, dança, troca de roupa Você é louco Tá pesaço, meu Vamos fuçar, Ricardinho Vai Vamos dar uma fuçada Léo Maia com a gente Vamos fuçar Na rede Hoje é fuçada em dupla com a camisa 10 Bora César Menotti A única coisa que eu lamento por ter machucado o pé E ter a certeza que não serei convocado pra Copa Boa Tata Werneck Gente, é um absurdo criar rivalidade entre as crianças Deixem que nós, os pais, façamos isso Entre parênteses Todas as crianças são lindas E pelo menos na minha família se tornam adultos feios Chico Barney Velho do Rio tá jogando GTA com o Juventino Pantanar É Na estrada, né O criador Até o Trindade tá rezando Meu Deus O Léo do Brasil A fase do Flamengo é tão boa Que até os calvos estão ficando cabeludos Daí tem que postar uma foto do Everton Ribeiro Cheio de cabelo Cheio de cabelo E deve ter no Thiago No Thiago Doutor Thiago Bianco Então tá bom Fica bonito, hein Fábio Poixá Lembrando que de segunda a quarta O cinema é mais barato Não quero ficar aqui fazendo divulgação de filme É só uma informação mesmo Boa E ele tá em cartaz com a Dani Calabresa Por isso que ele tá Ah, tá falando Tuitando, é Neto Neto escreveu o seguinte Crack Neto Crack Neto 10 Só rezando Hashtag Corinthians Hashtag Vai ter que ir lá pro Vaticano, hein Vai rezar bastante Vai ter que ir lá Mate um tambor Aproveita que Ó, na moral Vai ser uns quatro Fora os ameaços Musa dos memes Eu já me queimo fritando ovo Imagina se me verem com você Mentindo Eu não tava, né Danilo Gentili Danilo Gentili Antes de ontem Onze e meia da noite Cruzamento da avenida Tiradentes Próxima rua das noivas Três caras armados Assaltam carros parados no semáforo Aquele lugar é um terror Sempre foi Pra fugir Eu acelerei E passei sinal fechado O estado me puniu com multa Os ladrões saíram livres Essa é a sua cidade É, essa rua inteira Desde a rua das noivas Até lá embaixo na Armênia Fica a dica E é engraçado Que é do lado do batalhão da rota Do lado A rota fica ali Que é a polícia mais temida de São Paulo A Honda Tobias e a Guerra Fica na esquina E os caras estão assaltando ali Mas sempre teve assalto ali Sempre teve O Falau demora ali Quando fecha É, isso aí Perdi a moto do meu irmão ainda Vai Fernanda Paes Leme A vida e a saúde Não podem esperar mais Vota PL 2033 Essa PL 2033 É um projeto de lei Que obriga os planos de saúde A fazer A cobrir Coisas fora daquela lista estabelecida Então ela vai ser votada agora Dia 29 de agosto Então todo mundo está fazendo Essa campanha Para votarem a favor Precisa ver quanto Precisa ver o lobby O lobby cheio de dinheiro A bancada é muito grande É complicado Não adianta a esquerda ganhar Nem a direita Quem governa é o centrão Quem tem do mundo é o mundo Tem que trocar as cadeiras Do Planalto Monique Evans Monique Evans escreveu o seguinte No Twitter Pensei que esse programa da Ivete Fosse ser um saco Mas está engraçado Ela é muito divertida Ela é muito divertida Eu achei o programa bom também O programa é uma cópia Da Fernanda Gentil É Oi iludido Pensei que fosse perder a postura Perdi foi a paciência Cara chato do pi Carol Zócoli Carol Zócoli O humorista falou assim Mil homens por ano Tenho pênis removido Por falta de higiene Mas só fazem sabão E perfume pra vagina Nunca ouvi falar de uma vagina Que foi removida Por falta de higiene É verdade E pra terminar Ah graças a Deus Irmãs o Lady Só existem duas coisas no mundo Que não falham A lei do retorno E a intuição de uma mulher Que medo Deve ser gostado de economizar tempo Opa E dinheiro Lógico Então você precisa conhecer o Next É um banco 100% digital É gratuito Cabe dentro de um aplicativo Que abre conta no Next Tem cartão na faixa Sem taxa Sem anuidade Além de piques Transferências E saques ilimitados E grátis Pra economizar dinheiro Que beleza meu amigo Tem seguro Tem investimento Tem atendimento rápido Via aplicativo Pra economizar tempo E a pergunta Que eu faço é Como é que eu consigo Tudo isso na minha mão Eu vou te explicar É só baixar o aplicativo Você solicita a abertura Da sua conta E tá aí Já era Tá pronto É Next Faz acontecer É um banco rápido Tá na tua mão É um aplicativo Você faz de tudo O que você quiser Certo? São 7h38 Léo Maia com a gente Que vai tocar domingo A gente faz o intervalo E Léo vai tocar mais um pouco Eu quero uma música tua Na volta Porque você é Bão pra caraca E quero um monte de coisa E eu quero te beijar Eu quero te falar Na Maria Braga Na Maria Braga Na Maria Braga Na Maria Braga São 7h44min Já? Já Já Que maravilha Que notícia boa Aliás são duas notícias boas Quase Uma é que a gente já sabe Adolescentes de 12 a 17 anos Já podem tomar a dose adicional Contra a Covid-19 E agora quem tem mais de 30 anos Também já pode tomar a quarta dose Vou te corrigir Porque esse texto ainda não foi corrigido Hoje a prefeitura Liberou a partir de 18 anos Já com 18 anos Então a segunda notícia é melhor que era antes Então maiores de 18 anos Adolescentes de 12 a 17 anos Podem procurar o posto de vacinação Se proteger ainda mais Contra Covid-19 Lembrando que precisa respeitar Os 4 meses da última vacina Muito bem E como é que fica no caso da molecada Você que é pai responsável por uma criança De 5 a 11 anos Leva para tomar a primeira dose Exatamente E fique ligado que continue se cuidando Em locais fechados use a máscara A máscara em equipamentos de saúde Transporte coletivo e terminais Permanece obrigatório É um recado da prefeitura de São Paulo E é sempre importante lembrar Além de Corinthians e Flamengo tem jogo hoje, negão, não? Não, dos brasileiros só esse Agora tem também Tem o Atlético Uniense Está tendo o Atlético, está 1 a 0 Está tendo agora, esse a gente já falou E aí tem também pela Sul-Americana O Independente Del Valle E o Deportivo Tátil O primeiro jogo foi 1 a 0 Para o Del Valle Esse meio de semana então é só gringo É só Libertadores e Sul-Americana E Sul-Americana Aí semana que vem é Copa do Brasil Boa Ana Pode falar Eu falo da Ana Maria Braga, mas não importa Não importa? Não, depois fala Fala o que? Não, que ela é coitadinha As pessoas que trabalham com ela Coitadinha? Por que é coitadinha? Porque tem que avisar ela De algumas coisas do mundo Ela tem que ser maconheira agora? Não tem que ser maconheira Mas alguém tem que avisar ela Para não pagar Para não pagar É que nem trouxa Ela faz uma televisão O que ela falou? Ela ficou defendendo Brincando Ela achara uma nota Escrito 4 e 20 420 Ela Ai que bonitinha Fizeram uma nota de 420 real Aí ela virou a nota assim Tinha uma preguiça E uma fonte de maconha Ela Ai que bonitinha Uma preguiça dormindo O que será que significa? E o Panaristo de Gaiola Lá que trabalha com ela Também não sabia Sabe de nada Inocente Panaristo de Gaiola É o Louro José Opa Panamaria Panamaria E ela ficou falando da nota Como se fosse uma brincadeira De banco imobiliário Não era Alguém tem que avisar Que aquilo é sacanagem De maconheiro E por que vai parar Essa nota lá Pois é Porque ela achou engraçado Ela achou bonito Que tinha uma antinha lá Uma arpice preguiça É igual outro dia Ela falando do Star Wars Ela não sabia Falar nada Dona Anamaria Vai fazer bolinho Vai Fala Ricadinho Pergunta do Neno Soares Palmeirense Falou o seguinte Eu gostaria de saber Qual a relação Que o Léo Maia Tem com o seu primo Ed Mota Primeiro a gente é primo É primo mesmo Ou é aquele Padrinho assim Não, não, não Ele é filho Da minha tia Mais amada A tia Maria E a tia Luzia Que a mãe dele São as tias mais amadas Da família Que é irmã do meu pai Irmã que o meu pai Mais amava também A tia Maria e a Luzia As irmãs do meu pai Mais chegadas Mais chegadas E ele é filho delas Não, ele é filha Da dona Maria Uma colada Que é a minha avó Que é a sua avó Ele tá falando Das irmãs do meu pai O Ed Mota É filho de uma irmã Do meu pai Chamada Luzia Maia Ah tá Então é primo mesmo Primo, primo, primo Morava no mesmo quintal Aqueles que moram No mesmo quintal Não, crescemos juntos Tá no Amigo Secreto No final do ano Já lindou A gente já fez show Pra caramba juntos A gente já fez vários shows juntos O Ed é um grande mestre Eu sou super fã O que o Ed Maia Falaria de Léo Maia Cantando hoje? Se ele visse você cantando Ele ia falar o que? Você ia tomar umas duras Umas esfregadas na testa Moleque O que ele ia falar pra você hoje? Porra, meu irmão Você tá me imitando demais Maravilha Espetacular isso Espetacular Broider, Broider Tem coisa pra caramba Né, meu irmão É Tim Maia Um dos caras que mais Produziu coisas na porra Na loucura dele Ele ia pro estúdio E gravava 5, 6 músicas Ele nem sabia que tinha gravado Não lembrava Ô, mano Tu acha que ninguém Acha um tape do Racional Assim, tu acha? Tu anda na rua Tu acha? Não Então, ninguém acha, mano Tu acha um tape Do Tim Maia Cantando em espanhol Achei É mesmo Tu acha, mano? Não É mesmo Não vai achar, né? Tu não acha nem a tua prova Da terceira série, mano Eu não sei nem o que é estucano Olha o meu professor Não é carteirinha de vacinação Não é carteirinha de vacinação Pô, tu já tomou vacina Eu vou soltar em primeira mão Uma parada que eu vi Num estúdio Num momento assim Digamos assim Como é que eu posso dizer assim Tava todo mundo iluminado Iluminado Eu entendi Ele falou iluminado Iluminado, palhaço É, iluminado Mas é quase parecido Aí, Bray Não posso falar o filho de quem Mas é filho de um grande Presidente de gravadora Quem é o cantor Que falou o seguinte Que chegou pro meu pai No primeiro contrato do meu pai Falou assim Cara, tipo assim Se tivesse um milhão de vitrolas Meu pai vendeu um milhão de discos Aham Aí ele chegou pro meu pai Falou assim Pô, Tim Você tem um contrato ruim pra caramba, né? Falou o seguinte Quero te dar um presente Escolhe Um carro O mais top Ou um apartamento O que que você quer? Meu pai olhou pra ele Pá Falou assim Ó Eu quero gravar com a JB Que é a banda do James Brown Olha Aí o Carna falou assim Porra É mesmo? Ele falou É, não Eu não quero apartamento Quero carro porra nenhuma Não, eu quero gravar E meu pai tinha uns probleminhas Lá nos Estados Unidos Então Cara, disse que o cara Ficou maluco com a ideia Do meu pai querer isso Aí disse que o cara Pagou o que foi Fez o que foi preciso Gravadora lá fora Todo mundo mexeu Pra liberar Levaram o meu pai Primeira semana Porra, meu irmão O gordinho é bom pra caramba, hein Meu irmão Vocês mandaram um gordinho aqui brabo Porra, legal Segunda semana E aí, tá indo bem? Porra, legal O gordinho é foda, hein Cheio de ideia É boa, pá Terceira semana Diz que o presidente da gravadora Tá andando assim na rua Aí Copacabana Aí olha assim O meu pai Ele Ô Tim, o que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Tu é maluco? Eu tava JP Eu paguei a porra toda É, é o seguinte A JP é legal Mas a Vitória Regia é melhor É O vazio, brother Mas Mas Naquele momento assim Transcendental Iluminado de novo Bem louco A pessoa falou que existe um tape Dessa JP Dessa gravação Existe um tape Olha Eu não vou falar Tem o Tim, marca a JP Nem sobre tortura Mas que existe um tape Com meu pai tocando com a JB Tem Então tem coisa Tem coisa aí Se mexer E foi gente grande Gente séria que falou Foi um negócio valendo Bravo Bravo, brabo Só federado Só faixa preta Só faixa preta Tem um kit furadeira E parafusadeira Impacto E aspirador De pó maquita Só R$ 699,90 Tem um compressor De ar Shoes Só R$ 1.099,90 Quer ver ofertas? Acesse Obramax Ofertas.com.br Você tem uma empresa? Tem comércio? Obramax tem um canal Exclusivo pra você É o Venda PJ É 11-3003-3400 É o telefone Orçamax.online Se você quiser Você vai receber um orçamento Compridão Até 24 horas É isso É muito rápido Você manda todo aquele orçamento Da sua empresa Grandão Fechadura Fechadura Furadeira Tudo que você quiser Então é isso Fechou? Obramax Fica na Avenida do Estado 6.313 na Moca Compre de onde estiver Em obramax.com.br Tira na loja Informações no site Eu falei Dá Obramax Vamos fazer um som teu Bora Fechou Essa que você está lançando? É É do clipe É do clipe É do clipe Como é o nome? Ela me corneou Ela me corneou É uma história Que o meu bailarista Sofreu E contou pra gente E eu musiquei Não tem nada a ver comigo É um amigo seu É um amigo seu É sempre assim Mas enfim Tem um videoclipe super legal Tá em todas as plataformas digitais Ela me traiu Enfim Quem puder Dá um movimento Seguinte Funk é funk é baby Feriu meu coração Matou a minha alma Com tanta desilusão Trouxe a tristeza Aonde só havia Happy hour brother Todo dia Me deixou mal com a galera É Hoje sou chamado De otário E de mané Já não vou mais na balada Fico em casa Só no beauty night 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 E tudo isso Porque my brother É real Eu vacilei Me apaixonei Por aquela mulher Ela me traiu Baby Ela me corneou Baby Eu disse Ela vacilou E vazou Com a minha amiga Ela me traiu Baby Ela me corneou Eu disse Ela vacilou E vazou Com a minha amiga Funk é funk é funk é baby Com a minha amiga É Eu sei Ela tá no seu direito Eu sei Eu sei Ela tá no seu direito Mas com a minha amiga A minha amiga não Não, não, não Eu sei, eu sei, ela tá no seu direito Eu sei, eu sei, ela tá no seu direito Mas com a minha amiga A minha amiga não, não Ela me traiu, baby Ela me punhou, baby Eu disse, ela vacilou E vazou com a minha amiga Mano, tô amiga assim, né? Muito bom Cantou pra caraca, irmão E é boa a letra, é boa a legal É um amigo, a história é verdade? É um amigo dele, é um amigo dele É um amigo teu É, ó, Tató, não complica o bagulho É um amigo do negão É um amigo Ele ouviu essa história Você já foi mais esperto É, pô, você tem que tá mais iluminado pra fazer esse programa Tô pouco iluminado É, tá, a iluminação, porra Um amigo do negão Amigo do Ângelo Muito boa, muito boa Trocando ideia com a gente, fala aí Tem pergunta do Edu Ramírez Pergunta pro Leomai Essa história da casa construída no terreno errado do filme é real? Eu não lembro dessa história Não, essa história é forte Eu lembro Ele construiu a porra toda quando chegou A Mirna É quem é que tava com ele na época, que mostra no filme? Eu não lembro Eu acho que é a Janete, né? Eu não lembro quem é que tá com ele É a Janete Não é a minha mãe Não é tua mãe não, né? Não, não Eu sei que a casa ficou pronta Mas o terreno é do lado Era mais em cima Qualquer coisa assim É verdade essa história? Cara, eu nunca ouvi essa história Mas não duvido não, né? É complicado Cara, meu pai tinha umas tiradas assim Por exemplo, meu pai tinha uma casa no... Lá no Recreio dos Bandeirantes Aí do lado tinha um puta terrenão Um puta terrenão Meu pai foi lá e mandou limpar o terreno Aí meu pai foi lá e mandou gramar Meu pai foi lá e botou duas traves Ninguém falando nada Aí daqui a pouco meu pai foi e botou um tapume Fechou o terreno Fechou o terreno Aí obviamente chegou o dono Eu disse, Mário, o terreno é meu O que você tá fazendo aí com o meu terreno aí? Eu disse, não Ele estava aqui abandonado Aí eu botei uma graminha pra rapaziada jogar uma bola Aí depois eu botei aqui um negócio pra fechar Pra ninguém entrar e sacanear a grama Tá certo Cuidou do patrimônio do colega Curso campeão Daqui a pouco ele fazia uma casinha Bota o porteirinho Faz a churrasqueira e acabou Cara, que vida legal, né, mano? Ele era muito legal, né? Porra, mano, a gente se divertia demais, mano Ele era muito louco, era muito engraçado Ele comia muito mesmo o tempo todo? Não, cara Não é que ele comia muito o tempo todo Mas tipo, meu pai curtia doce, né, Brat? Doce, né? É tipo assim, por exemplo Ele botou a goiabada do Lemeopontal? É, mas que na época, pô A gente tá falando do Lemeopontal Na época os dois fizeram isso, né, Brat? Goiabada Marmelada Marmelada Era outro mundo, né, Brat? Por exemplo, meu pai adorava quindim Sabe quindim? Quindim, os português lá Mas sabe aquele bolo quindim grandão? Ah, sei Tipo assim, um normal comeria três, quatro pedaços É Meu pai pegava, te dava um pedaço E pegava o bolo todo e botava na frente dele, irmão E aí ele comia aquele bolo inteiro É muito doce, é muito açúcar também Não, e pudim Sorvete Nossa E meu pai cozinhava pra caramba, Brat? Eu lembro do meu pai me mandar Pô, vai lá no açougue Compra cinco quilos de carne moída Pô, cara, meu pai fazia aqueles hambúrguer que ele aprendeu a fazer nos Estados Unidos Na época que ele trabalhava nas lanchoanetes Meu irmão Caraca, mano Até agora a boca Ele sentiu o gosto Cara, era demais, mano Quando ele resolvia fazer as paradas E aquele, como é que é, T-Bone, né? Aquele bifão que tem E quando ele cismava, que era os bifes que ele comia lá Falei, vou fazer uma comida americana Aí ele vinha Aí mandava vir Tipo pá, né? Mano Muita gente na casa, Léo? Sempre, né, Brat? Sempre? Sempre tinha muita gente Muita visita Muitos amigos Cara da música Jorge Bem Sem quem Sem quem Os caras Todo mundo Todo mundo coligado Meu pai é coligado com muita gente E você? Muita gente na sua casa? Na minha? Você recebe muito amigo? Ou você vai mais na casa dos outros? Eu vou mais na casa dos outros Tipo, eu também tenho outras práticas, né? Já não tô tão mais iluminado, assim É, já tô mais calmo Você comprou um dimmer? Não, não Eu, tipo Eu mudei meus hábitos, né, cara? Há 15 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu Lá na Ryan Grace Você tá forte pra caramba, mano Então, cara, eu tô há 15 anos praticando jiu-jitsu De segunda a sexta Treinando sério Se eu vou viajar Treino na academia Em qualquer lugar que eu tô Tipo, virei um praticante mesmo Entendi Não atleta É Não profissional, mas atleta Amador, né? Tô pegando faixa preta de jiu-jitsu também Pô, legal demais Fala nisso Hoje os amigos do Leandro Loh Que é o campeão mundial Que foi assassinado, né? Assassinado, né? Eu vi hoje uma bobeba Ah, ele foi morto Não, foi assassinado Assassinado Covardemente Covardemente Criaram um instituto Chama Leandro Loh Porque ele saiu de um projeto social De um professor de jiu-jitsu, mestre Que dava aula, viu ele Trouxe ele pro projeto E ele se tornou o campeão mundial Oito vezes campeão mundial Que é isso Ele era espetacular pra quem conhece É isso aí O jiu-jitsu sabe quem ele era Tô ligado Ó, não temos mais tempo Vamos fazer mais um som? Pô, vamos Aí escolhe o que você quer fazer aí E pau Então vai lá Tipo, pra gente sair bonito Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais do que sei 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 É mais do que esperava Baby Sou feliz Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Não, 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 não Não, 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 não Eu vou morrer de saudade Não, 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 não Não, 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 não Eu vou morrer de saudade Léo Maia, Simoninha, Max de Castro num super show em homenagem aos mestres da música popular brasileira Obrigadou Sensacional Bom, e o Festival de Chiquete Ele quer Ele quer E o Festival de Chocolates Atacadão continua com tudo Você que quer comprar chocolates de todos os tipos com preços arrasadores, não pode perder essa oportunidade, sabe que o maior tacadista do Brasil preparou pra você, então Chocolates Lacta, Kit Kat, ó, Garoto, Kinder Ovo Night Bauer, muito mais É oportunidade pra você lucrar o seu negócio Na hora de pagar, pode usar Pix, cartão de crédito Vale alimentação, vem na certeza da maior economia Vem pro Festival de Chocolates Atacadão Atacadão, lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br Barra lojas Atacadão O lugar de comprar barato Muito bem que teve reforço Obrigado, Léo Léo, você é um cara Fantástico Fantástico É esse que ele é fã Eu sou fã de vocês Obrigado por vocês serem amigos da gente Dá moral, a gente tá fazendo teatro Vocês sabem, bilheteria Você sabe que quanta gente rala A gente rala pela música, pela arte Por coisa boa E pô, e ter amigos como vocês Pô, dá uma aliviada legal na bilheteria Pode sim, mano Que isso O maior prazer te receber aqui Você sabe que onde a gente tá Você não bate pra entrada É isso aí A gente só fala isso pra amigo mesmo, né? É esse domingo, vamos repetir Esse domingo no Teatro Bradesco Que é no Shopping Bourbon Isso Tá vendendo ingresso aonde? No Uhu.com Isso é legal de falar Então é Uhu.com Tá vendendo ingresso Vamos lotar a casa Que a casa vai ser vida Amém Branco agradece Pra pagar os condomínios A escola da neta Família Você tem filho, Léo? Eu tenho Quantos filhos? Eu tenho quatro Um engenheiro, elétrico Um economista Um vagabundo com dezoito Um maia legítimo Um maia legítimo É, maia legítimo Tá dando trabalho E um de dez anos, né? Que é o porra louquinha Que é o porra louquinha Tudo com a mesma mulher Ou trocou várias? Não, eu tenho dois com uma E tipo Alternado Vai, Tatora Você só complica a vida dele É, é de brother, irmão Tatora, você já foi mais esperto Quer saber dos filhos Quer saber da iluminação Quando eu te conheci, Léo A gente trabalhou juntos Não tinha nenhum, Léo Nenhum? Tava vindo um ainda É muito rápido Já foi um engenheiro, velho Meu irmão Você acha que é o que? Tipo Pô Televisão Pandemia Jiu-jitsu Jiu-jitsu Eu mudei de vida Fiquei mais em casa, velho Legal demais te ver, Léo Ó, que seja um sucesso essa parada Amém, amém, obrigado E na hora que você estiver rodando por aí Cai aqui que é nóis É nóis, brigadão Valeu, é isso aí Beijo na família de todo mundo Tô pra você também, tá bom? Um grande abraço Então domingo, Teatro Bradesco Léo Maia Quem mais tá com ele, Léo? O Max de Cássio O Max Viana E o Senhorinha Onde é que você tá vendendo o ingresso? Uhu.com É isso Denis Mota Não, que amanhã a gente vai dar o resultado dos ingressos Isso, é O senhor tem que continuar rolando no arroba Quem não faz toro São pares Cinco pares O Branco abriu a mão E aí amanhã a gente dá o resultado Legal, casa cheia vai arrebentar Obrigado, Branco Valeu, Branco 2x1 pro Corinthians 3x0 pro Flamengo Eu preferia o W, só 3 Fim de jogo Quem não faz, toma